Olha o William, escapou da marcação, foi pra dentro, o papel, a bola bateu no Diego Ivo. Com três minutos de jogo, o William teve a grande chance de fazer o primeiro gol da partida. Fábio Santos bate, passa raspando a trave. O goleiro do Paulista entregou pra Deus, falou, essa não vai dar pra fazer absolutamente nada, hein? Dá uma olhada aí, vamos ver. Olha, Vilaron, é que ela fez a curva pra fora, né? Passou muito perto, o Wagner, aquele famoso que a gente costuma chamar de golpe de vista, ali não tinha como chegar, é só torcer pra bola ir fora. Para a direita é o Samuel Xavier, arrumou pro pé esquerdo e bateu, e a bola passou ali. Ele tá pedindo escanteio, ó, ele entende que o goleiro tocou na bola. Arbitragem tá confirmando, apenas tiro de meta. De novo, agora por este ângulo, ó. Quem tá perto da bola é o William, é ele que bate, e o goleiro vai buscar! Bela participação do goleiro Wagner, bateu bem o William, hein? De novo, ó, o goleiro teve que correr lá pro outro lado pra mandar pra escanteio. Mattson, presente pro William, chegou, tocou pra dentro, Lienson! E a bola ainda desviou, me pareceu, hein? Não, ele tá dando tiro de meta. De novo o lance, ó, Bielson domina, gira, não bateu em ninguém, não. Tiro de meta para o Paulista, mas levantou a galera, hein? Chiquinho toca no meio, Danilo. Rolou pro Paulinho, chegou, arrumou o papel! Olha a sobra, espetacular o goleiro Wagner! Uma grande jogada do Paulinho, mas que defesa do goleiro, hein? Olha a Vila! O Wagner apareceu muito bem, primeiro os méritos do Paulinho, aquele elemento de surpresa, mas o goleiro do Paulista foi muito bem no lance. Olha só, que defesaça do goleiro do Paulista! Tirando ali o Bruno Formigoni, William. E longe ele bate, o goleiro trabalha de novo. Tá aí o Wagner, o goleirão do tricolor de Júliaí. O galo do Japi. Japi é um morro que tem lá. De novo aí a defesa do Wagner. Bola do Elton aqui pro Fábio Santos. Tive que acelerar aqui pra evitar a saída. Coloca na área! Gol! O William! 34 do segundo tempo no Pacaembu. Sai o primeiro gol! Desvio de cabeça do William! Na bola levantada pelo Fábio Santos, você tá revendo, ó. O Corinthians faz 1 a 0 no Paulista aqui no Pacaembu. Vilaron! Boa movimentação do William na área, Jota, mas a gente nota na repetição que o jogador do Paulista acompanhou o William até ali na entrada da pequena área. Ali pra frente ele largou mão, o William avançou sozinho. Uma falha, aproveitou a falha de marcação do Paulista pra abrir o papai. Samuel Xavier tocou na frente. Richelli. Escapou Richelli. Lance e voltou. Tocou pra trás! A bola desviada! Júlio César tava falhando. Diego Ivo. Reinaldo. Olha o Paulista. Reinaldo parte! Júlio César! Tiro de meta para o Corinthians. Olha, faltou pouco pro Paulista dar o troco rapidinho e empatar, hein? Olha o lance do Richelli aqui, ó. Sufoco ali pra defesa do Corinthians. E agora não tem razão pro Luiz Carlos Martins ficar segurando as substituições do Paulista. Jota até aqui, ele fez apenas uma. O time precisa sair, precisa de mais velocidade, precisa de gás novo. É, não tá na hora de fazer logo as alterações pra tentar dar uma dinâmica diferente pro jogo da equipe. E aí Chicago Ivo. É, então, hoje tem um cara pra você. E aí What? E aí Obrigado.